Vídeo vertical, texto, enviado mostra como está a frente de batalha da guerra da Ucrânia, numa van em movimento com roupa verde camuflada e gorgilov. Tenta fazer o bloqueamento eletrônico dos drones. Enfim, vamos ver o que a gente vai conseguir ver daqui para frente. Igor é branco, tem olhos verdes. Expresso Folha. Imagens de estradas e ruas de Donetsk. Oi, eu sou o Igor Guilov, repórter especial da Folha. No fim de outubro, após a cobertura da cúpula do Brics em Kazan, na Rússia, eu fui enviado a uma viagem para uma zona de guerra raramente visitada por jornalistas ocidentais. As regiões anexadas por Vladimir Putin na Ucrânia. O objetivo era mostrar a realidade usualmente ausente na mídia ocidental. Evidentemente, isso não implica nem simpatia ou apoio a qualquer um dos lados do conflito, mas sim uma tentativa, com imitações óbvias, de mostrar o que está acontecendo por lá. Chegar já era um desafio em si. Primeiro, foram necessárias cerca de 16 horas para percorrer os 1.200 quilômetros entre Moscou e Donetsk, a capital da província do mesmo nome e principal cidade da região. Meu motorista é um voluntário da Igreja Ortodoxa que trabalha na região, acompanhado pelo diretor de um centro de estudos militares de Moscou, que também havia recebido autorização do governo para visita. Para entrar em Donetsk, é preciso passar por uma rígida fronteira. Dali em diante, os pontos de controle militar, chamados checkpoints, são uma constante em todas as estradas. Não é para menos. Desde 2014, a região de maioria russa étnica está em guerra, e parte dela estava sob controle de separatistas pró-Kremlin, bem antes de Putin invadir o país vizinho. Naquele canto, os russos são vistos como libertadores pela maioria das pessoas, embora não fique claro, evidentemente, quantos dos ucranianos que moravam por lá tenham fugido da região, ou, enfim, tenham procurado algum tipo de alternativa ao governo russo. Baseado em Donetsk, onde a defesa antiaérea trabalha dia e noite contra drones, eu visitei regiões da linha de frente mais importante hoje na guerra. Putin está avançando por lá desde fevereiro, e o cenário de destruição dos combates é desolador. É noite. Fora da van é possível ir a um terreno arenoso. Bom, essa aqui é a entrada de Avdivka, que é conhecida como o ponto de virada na guerra em relação à Rússia e à Ucrânia aqui, quando ela foi conquistada em fevereiro desse ano. Ainda é uma zona de combate ativa. Então tem tanque passando, tem caminhão militar. A sombra de um soldado armado reflete numa montanha de areia. A estrada é toda dominada, você não pode andar fora dela. Então a gente fica aqui num ponto meio restrito. Dentro da van, um pneu, uma caixa e um capacete. Andar por ali é bastante perigoso. E eu precisei de ajuda de soldados para poder me locomover e chegar a regiões até 5 km da frente de batalha, onde o barulho da artilharia é incessante. Sentado na van, seu corpo balança. Tecnicamente, eu não deveria estar usando essa roupa verde. Porque, enfim, é roupa de um dos lados conflitos. E tem um motivo para isso, que é a necessidade de poder chegar na linha de frente, onde jornalistas não são permitidos. Ele passa pela fachada de uma casa destruída. No céu, drones miram veículos que se aventurem até a 15 km da linha de frente, que é o raio de alcance deles, e são o terror dos soldados. No chão, pequenas minas antipessoais ameaçam arrancar o seu pé ou sua perna a todo momento. E grandes minas contra tanques se espalham a céu aberto ao longo de estradas, gerando uma sensação de enorme desconforto, especialmente porque os motoristas realmente correm muito, porque eles têm medo dos drones. Conversei com moradores que ficaram para trás nessa terra de ninguém e aí vi um cemitério de blindados ocidentais destruídos pelas forças russas. Visitei também Mariupol, que é a cidade destruída em 2022, que hoje é uma vitrine da reconstrução da região pelos russos. E segui viagem, passando por duas regiões que Putin anexou naquele mesmo ano, sem ter controle total sobre elas, Zaporizh e Herzog. Nelas, a sensação da ocupação militar é bem mais presente, dado que sua composição étnica é mais heterogênea. E as autoridades relatam resistência e deslocarem a presença russa. A anexação dos territórios ucranianos por Putin é considerada ilegal pela comunidade internacional, que não reconhece a soberania russa sobre eles. A ONU aprovou a resolução condenando a invasão de 2022, que contou com o voto do Brasil. Na estrada, atrás de um caminhão. A viagem de carro acabou por mais uma fronteira complicada, de Herzog para a Crimeia, aquela península que havia sido anexada por Putin em 2014. Eu havia visitado a Crimeia em 2019, e a impressão que tive foi de certa estagnação, com estradas esburacadas e meio a ataques constantes das forças ucranianas. Por fim, eu encarei 1.700 quilômetros de trem de Sinferopol, a capital da Crimeia, para Moscou, uma viagem surreal que passa pela famosa ponte que liga a Península Rússia continental. Imagem da ponte. Ela é escondida pelas regras do trem, que impedem ir às janelas enquanto a composição passa pela obra, sempre no escuro. Ao fim, percorri cerca de 3.500 quilômetros de ponta a ponta, sem contar os deslocamentos das frentes, em sete dias. Naturalmente, nem todo mundo quer falar com jornalista estrangeiro de forma aberta nessa região. Mas consegui captar um pouco tanto a satisfação como o medo pela presença russa. Não é algo científico, mas eu espero que ajude a entender um pouco a complexidade dessa guerra. Diversos prédios bombardeados. Audiodescrição Melina Cardoso, revisão Felipe Oliveira, edição de acessibilidade Gabriel Moreno. TV Folha. Mais informações visuais na descrição desse vídeo.